Música Olá, eu sou Estelas Skind e está começando mais um programa Shalom Brasil. O programa Shalom Brasil está completando 28 anos de existência agora no mês de outubro. O programa surgiu para levar informação sobre os acontecimentos, eventos e festas da comunidade judaica. A ideia começou na Marcha da Vida Regional em 1995, aqui em São Paulo, quando Marcel Hollander e Tânia Braganic, vendo que ninguém estava cobrindo o acontecimento, decidiram fazer um programa jornalístico para a comunidade judaica. Sendo assim, agradecemos o respeito, carinho e audiência de todos ao longo desses anos.